Podemos colocar não para todo mundo, né? Não, não, presidente, o pessoal discorda, nós entendemos que o plano precisa envolver os entes federados e sem o município, sem o estado, essa redução não se efetivará. O que se cobra aí é desempenho, não achamos, temos uma visão distinta da do deputado Aleluia, de que isso vai estrangular os municípios. O que estrangula é eles não se empenharem e se dedicarem. Veja que a agregação da União, ela vai de 10% a 40% no limite máximo. A arrecadação das multas não deixará de ser. E quem efetiva essas políticas são mesmo os estados e os municípios, os detrãs, os órgãos locais. Então, nós achamos que isso é bom para que a lei seja cumprida. Por isso, discordamos de se tirar do projeto esse detalhe importante de efetivação do próprio projeto.